Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos ao programa Jesus e o Espiritismo comigo, André Luiz Chiarine Vilar. Que alegria em estarmos juntos aqui na TV Mundo Maior e no YouTube, através do canal da TV A Caminho da Luz. Agradeço aos corações amigos que vêm estudando comigo, grupos espíritas que estão colocando telão na Casa Espírita e projetando o estudo e me mandam fotos e me emociona muito. O estudo é simples, ele não veio com o intuito de inovar, de inventar, de criar nada. O intuito é estudarmos Emmanuel. O intuito é estudarmos a Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier. E os grupos que têm aderido ao estudo comigo, eu tenho me emocionado muito com o carinho e com as mensagens que tenho recebido de todo o Brasil, por parte de pessoas e de grupos que vêm nos acompanhando. É uma honra e uma responsabilidade muito grande falar algo em nome de uma ciência, de uma filosofia, de uma religião que tem tanto a nos acrescentar. No dia de hoje, nós vamos dar continuidade à segunda parte do capítulo sétimo, no aprimoramento. Quem está me acompanhando pela primeira vez, não tem problema. No canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com.br TV A Caminho da Luz, você encontrará a playlist do estudo do livro Roteiro. E lá você poderá acompanhar desde o prefácio de Emmanuel. E já é também um convite carinhoso, se você ainda não é inscrito no canal, é a oportunidade que você tem de se inscrever. E eu também deixo aqui o nosso WhatsApp, para quem tiver dúvidas, quem quiser entrar em contato, ou simplesmente fazer parte da lista de transmissão, que é gratuita. O nosso número é 19-997-782794. Continua Emmanuel, do ponto em que paramos na leitura do último vídeo. Assim, é que a desencarnação não lhes modifica o campo íntimo. Aqui também é algo que eu e o meu pai, aqui no CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, nos estudos e nas palestras que realizamos, nós batemos muito firme. Ninguém modifica simplesmente porque desencarnou. Ninguém modifica simplesmente porque perdeu o corpo físico. Nós estamos em constante transformação, tanto aqui quanto nos demais planos da vida. Mas não imaginemos que eu, impaciente como sou, desencarnei, me tornei uma pessoa que já despertou a paciência. Eu, uma pessoa teimosa, desencarnei, me tornei uma pessoa que aceito tudo de bom grado. Eu, uma pessoa orgulhosa, invejosa, vaidosa, milindrosa, desencarnei, purifiquei todas as minhas, os meus equívocos morais. Não, eu vou, dependendo do lugar que eu estiver do outro lado, ter forças renovadoras para continuar a minha jornada terrena. Mas ninguém muda simplesmente porque mudou de casa. Eu já mudei de casa algumas vezes. Creio que muitos também já mudaram. O que é novo é o endereço, porque eu, como morador, sou a mesma pessoa. Isso também significa que nos múltiplos planos da vida, tanto aqui na crosta, quanto no lado espiritual, nós continuamos sendo quem somos. Sendo quem fomos. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente tem aquela ideia, não é? A mãe foi uma pessoa terrível, ah, morreu, ficou boa. O pai batia, brigava, bebia, ah, morreu, ficou bom. Nós temos que ver com muita cautela, porque senão de nada adianta o esforço. Se for para todo mundo ficar bom, só porque morreu, para que fazer a caridade? Para que perdoar? Para que amar? Para que esse esforço aí ser indulgente? Eu vou morrer, eu vou ficar melhor? Então, nós temos que ver com muita cautela, para não cairmos num dos equívocos doutrinários que temos visto por aí. Continua Emmanuel. Encasulada no círculo vibratório das criações que lhe dizem respeito, a alma sofre naturais inibições, ante a passagem da vida gloriosa. Não possui ainda órgão de percepção para sintonizar-se com os espetáculos deslumbrantes da imensidade. Encarcerada, qual se encontra entre as paredes estranhas das concepções obscuras e estreitas em que se agita? Interessante que a palavra obscura já é a segunda vez que Emmanuel coloca dentro deste mesmo texto. Outro ponto interessante, outra ideia que este parágrafo deixa no ar é que ninguém muda ninguém. Se eu quero sair daquelas paredes que eu ergui ao longo do tempo, cabe a cada um de nós pessoalmente mudarmos o que criamos. Nenhuma parede que eu tenho hoje dentro de mim a nível de sentimentos, a nível de barreiras emocionais, a nível de vícios que eu fui adquirindo ao longo do tempo, nenhum eu posso colocar que foram erguidos pelos outros. Os outros podem ter me sugerido, mas eu dei a última palavra. Da mesma forma que eu os ergui, eu tenho que demovê-los. Lógico que com a ajuda de amigos, com a ajuda de familiares, com a ajuda de pessoas que me amam, mas cabe ao meu esforço, cabe à minha dedicação para que eu possa centralizar naquele objetivo, realizá-lo com afinco e com amor. Então nós falamos assim, olhamos para o lado e dizemos assim, parece que tem pessoas que são mais felizes do que eu. Não. A felicidade, ela está sobre um prisma que ela é pessoal. Tem pessoas que não tem nada e são felizes, tem pessoas que têm de tudo e não são felizes, tem pessoas que não têm nada e também não são felizes, como tem pessoas que têm de tudo e são felizes. Não tem uma receita, não tem um norte, como um bolo, por exemplo, se eu seguir toda a etapa daquele bolo, há uma grande chance do bolo sair bem feito. A felicidade não tem essa receita. É dia após dia. É nos experimentando, é nos testando. E além de tudo isso, temos também aquelas fases. Tem fases que eu estou mais receptível à espiritualidade. Tem fases que eu estou mais receptível à amorosidade. Como tem fases que eu não vejo sentido, não vejo graça, não vejo cor, tudo é difícil. São as fases que nós todos passamos, que nós todos já passamos e que continuaremos a passar. Então, quando eu vejo, por exemplo, aquelas fábulas em torno dos animaizinhos, por exemplo, a formiga que juntava o alimento ao longo do ano para que no inverno pudesse ter do que se alimentar, pudesse ter do que se manter, eu também vejo sob o prisma de que precisamos, nas fases boas, juntar a espiritualidade, o combustível, para que naquelas fases menos boas nós tenhamos onde fazermos por merecer, onde recorremos e seremos atendidos. O banco divino é igual um banco da terra. Se eu não tenho condições, não receberei um crédito, não receberei um empréstimo. Assim também se faz um banco divino. E o préstimo que eu peço está subordinado ao que eu dou, ao que eu faço, ao que eu falo, a como eu ajo. Não é pelo dinheiro que eu tenho, não. O dinheiro que eu tenho para o mundo espiritual, quando eu desencarnar, não servirá para nada. Eu não levarei comigo. Mas e as minhas ações? São as pequenas coisas que Emmanuel nos convida a pensarmos e meditarmos. E o último parágrafo, antes de encerrarmos este bloco, como a lâmpada vive no seio das próprias irradiações, emitindo luz, que é também matéria sutil, a alma permanece no seio das criações que lhe são peculiares, prendendo-se à paisagem em que prevaleçam as forças e desejos que lhe são afins, porque o pensamento é também substância rarefeita, matéria dentro de expressões inabordáveis até agora pelas investigações terrestres. Então, ele dá o exemplo da lâmpada que não deixa a sua luz, a sua irradiação, convidando a cada um de nós também agradativamente a vermos a potencialidade que temos. Quando vemos aquela passagem bíblica, todos vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, Jesus sabia da grande potencialidade que cada um de nós trazemos conosco. Potencialidade de amar, potencialidade, nós temos energia, ainda não conhecemos propriamente tudo aquilo que nós já possuímos, mas nós trazemos um campo de estudo fecundo e eu creio sim que num futuro próximo teremos a oportunidade de estudar este campo fabuloso numa universidade com equipamentos adequados e não ficarmos apenas na contemplação desta narrativa maravilhosa. Eu creio sim que no amanhã conheceremos melhor a nossa própria potencialidade quando minimamente acendermos a nossa luz, aquela que trazemos alguns em germe, alguns já latente. Então nós percebemos que este trabalho da autoiluminação, da autocompreensão, da autointelectualidade, da automoralidade depende do nosso esforço e não podemos ouvidar a oportunidade que estamos tendo sobre os princípios kardequianos que muito tem trazido de contributo, que muito tem gerado de benefício a nós que postulamos seguir os passos do mestre leonês. Então o aprimoramento não está nas mãos dos espíritos, não estão nas mãos dos outros, estão em nossas mãos, caminhando no influxo de nosso determinismo, no influxo de nosso discernimento, do nosso preparo. Portanto, a mensagem não terminou, ainda teremos a segunda parte, mas é uma mensagem atualíssima. Já retornaremos. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Voltamos com a segunda parte do nosso estudo Jesus e o Espiritismo. Agradeço muito aos corações amigos que têm me acompanhado, que têm estudado comigo, que têm divulgado este programa. E lembro sempre, é um programa simples. Mas aquilo que você achar que não está caminhando com a verdade, deixe de lado. Eu não tenho o intuito nem a intenção de ser a última palavra e nem a intenção de ser um professor de Espiritismo. Aqui você encontrará um irmão muito endividado com as leis divinas, mas ao mesmo tempo com muita vontade também de aprender e com muito esforço para semanalmente nos encontrarmos aqui. Mas nada além de um irmão falido em outrora, que hoje tem a grata felicidade de desde cedo conhecer a mensagem espírita e segui-la com afinco e com determinismo. O capítulo de hoje é um capítulo fabuloso, como todo livro, é um capítulo atual, como todo livro, e que desperta em cada um de nós as meditações e ponderações que podem ser utilizadas em nosso dia a dia. Continua Emmanuel. Podendo alimentar-se por tempo indefinível das emanações dos próprios desejos, entidades existem que estacionam durante muitos anos dentro dos quadros emocionais em que se comprasem, atrasando a marcha evolutiva até que reencarnam na recapitulação das experiências em que faliram, retomando o serviço de purificação interior para a sublimação de si mesmas. Então, as matérias que hoje nós estamos lidando em nosso dia a dia, na grande maioria das vezes, foram aquelas que nós equivocamos no passado. Nenhum de nós está passando por erro da providência divina. Aqui nós vemos um médico errar no diagnóstico e na operação de uma pessoa. Aqui nós vemos o judiciário errar no julgamento de uma pessoa. Aqui nós vemos as leis dos homens sendo modificadas ao bel prazer do político ou de uma pessoa muito poderosa. Mas isso não ocorre com a lei divina? Na lei divina não há espaço para o jeitinho, o puxadinho. Ah, é meu amigo, então eu vou favorecer. Eu não gosto de fulano, então que a lei seja cumprida. Não. Nós aprendemos com o livro dos espíritos e toda a continuação do que chamamos obra básica. O livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o evangelho segundo o espiritismo, o céu e o inferno e a gênese. E nós percebemos claramente, Deus é bom e soberanamente justo. Eu posso não aceitar, eu posso não compreender o direito que eu tenho. Cada um de nós é livre, mas ao estudarmos esta mensagem magnífica, nós percebemos a beleza de Deus. Então, nós estamos no lugar certo com aquilo que criamos em outrora. Eu me lembro de Emmanuel mesmo, uma frase que certa feita ele deixou pelo nosso querido Chico, dizendo assim, sobre a família, por exemplo. Ontem, tínhamos lares afetuosos e amorosos. Não soubemos honrá-los. E hoje, nós temos lares em formas de espinhos. Não é o que nós encontramos? Não é o que nós vemos hoje? O espinho da indelicadeza, o espinho da invigilância, o espinho da fala maldosa. Dentro do lar. Não vamos nem nos estender fora do lar. Porque se dentro do lar já é um campo de batalha, imagina fora do lar com pessoas que nós não temos nem sentimentos na maioria das vezes. Nós apenas conhecemos e convivemos. Então, Emmanuel nos fala para vermos estas paredes que foram erguidas no passado e que hoje, a muito custo, nós temos a felicidade de demovê-las. Então, nós vemos que os fenômenos congênitos, os problemas fisiológicos, as patologias desde a infância, às vezes nós ficamos até condoídos de vermos crianças que nascem com determinadas doenças que a medicina naquela altura não tem o que ser feita. Nós sentimos compaixão, nós sentimos como se aquilo pudesse ter renascido no nosso lar. Isso nos deixa com a piedade perante aquele sofrimento e, ao mesmo tempo, como um alerta. O que será que aquele espírito não fez para vir naquela condição? Quais foram os abusos? Quais foram os enganos? Quais foram os erros que ele cometeu? Eu me lembro, por exemplo, em Uberaba, quando visitava o hospital do Pênfero, do fogo selvagem, quando ainda a sua fundadora estava encarnada, tia Cida, ela tinha lá um doente, um jovem, ele andava para trás, ele não andava para frente, ele andava para trás. Zezão. Ele tinha três carreiras de dente na boca. Ele era negro, ele olhava para a cor da pele, não aceitava a cor da pele, mordia. Tiveram que tirar todos os dentes da boca dele, porque senão ele ia perder o braço, ia perder a perna, porque ele comia. Ele tirava, ele olhava para a cor do braço, ele não aceitava aquela condição que ele estava. Ele ia comer com os demais doentes, ele sentava na cabeceira da mesa. Se alguém pegasse o seu lugar, naquele dia ele não comia. E aí ela foi até o Chico e falou assim, Chico, olha a situação, o dentista falou para mim, o médico falou para mim, que o Zezão vai ter que tirar todos os dentes, porque ele está comendo a pele, daqui a pouco ele vai perder o braço, vai perder a perna, vai ter que amputar, vai dar grangrena. Ah, minha filha, é necessário. É necessário porque ele não aceita o corpo que ele vê. Mas Chico, que espírito está ali? Ah, minha filha, ali nós temos um Mussolini, por exemplo, aquele mesmo fascista da Itália, companheiro também de Hitler nas suas experiências, e ele vai levar pelo menos dez encarnações deste jeito para compreender o mal que ele fez. Então, essa história mostra aqui dez existências. Imagina, estamos falando aí de quanto? Mil anos? De uma existência para outra, mais o período que ele estiver encarnado? Para ele compreender o mal que ele fez. Não é nem para começar a purificação, a modificação, a transformação, o crescimento. É para compreender, ter consciência do mal que ele fez. Dez encarnações. Continua Emmanuel. Suicidas recomeçam na luta física, no círculo de moléstias ingratas, e criminosos reaparecem no berço com deploráveis mutilações e defeitos. Alcoólatras regressam à existência em companhia de pais que se sintonizam com eles, e grandes delinquentes reencetam a viagem do aprimoramento moral na esfera de provas temíveis, quais sejam as de enfermidades indefiníveis e de aflições dificilmente remediáveis. Então nós olhamos, não é, as pessoas que já nascem com complicações, com lutas. Nós temos a compaixão e olhamos muito pela existência daquela pessoa, mas nós sabemos que é uma bela oportunidade que está tendo de crescimento. Não é simples, não é fácil, mas é uma oportunidade de gradativamente ir burilando e conscientizando dos equívocos que cometeram em outrora. E encerra Emmanuel dizendo, No extenso e abençoado viveiro de almas que é o mundo, pouco a pouco, de século a século, e de milênio a milênio, usando variados corpos e diversas posições no campo das formas, nosso espírito constrói lentamente, para o próprio uso, o veículo acrisolado e divino, com que um dia acenderemos a sublime habitação que o Senhor nos reserva em plena imortalidade vitoriosa. Então nós encerramos aqui a leitura do capítulo sétimo, que ele coroa para todos nós, mostrando exatamente estes pontos de aprimoramento, que Deus não faz isto na condição de um carrasco, ou na condição de um vingador, ou na condição simplesmente punitiva. Não, ele faz isto para nos alertar, dando-nos a oportunidade de reencontrarmos com a nossa própria essência. A forma do perdão de Deus é a reencarnação. A forma dele demonstrar que nos ama é dando-nos uma nova oportunidade reencarnatória, vindo junto, por exemplo, o véu do esquecimento, a qual eu esqueço o que eu fiz. Os erros que eu cometi e eu tenho ali um novo ponto de partida para seguir adiante na vitória que todos nós planejamos, que todos nós desejamos e que está à nossa frente. Podemos gradativamente começar a vitória. Como eu digo sempre, a vitória real não é em cima dos outros, nem perante o mundo. A única vitória que verdadeiramente podemos empreender é frente a nós mesmos, é vencendo a nós mesmos, é conquistando as nossas potencialidades e despertando o homem-luz, a mulher-luz que todos nós trazemos no ámago de nosso ser. Ao encerrar o programa, Jesus e o Espiritismo, eu agradeço muito a sua audiência, eu agradeço muito a cada coração amigo que vem nos acompanhando, agradeço muito aos bons Espíritos que procuram nos influenciar positivamente, nos intuir em cada gravação, que a continuidade de nossa semana possa ser marcada pela paz e pela luz e que neste mês em que comemoramos o nascimento de Jesus, possamos ter nele o nosso modelo e o nosso guia, vendo nele aquele exemplo, aquele farol, aquele amigo incondicional. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo, até o próximo estudo. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo,